Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Marco E como vocês já devem saber, estamos fazendo a cobertura do evento de natal do D.I.R Mano, as batalhas no parque foram maravilhosas, foram muito foda Eu tava na expectativa do terceiro boss do D.I.R Ser aquele boss assim, sabia que ia dar uma emoção Só que fomos decepcionados Continua nesse vídeo até o final E você vai ver o que aconteceu Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like E compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que joga D.I.R Ou que você sabe que ela gosta de jogos de RPG Então, bora lá Pessoal, vamos enfrentar agora, eu acredito, o terceiro boss do evento de natal Tamo com a perna quebrada aqui, mas eu acho que não vai ser um impedimento, tá? Bora logo sem enrolação Acabou os efeitos das nossas receitas, mano, justo na hora Péus Nickel, entendo que você trabalhou de graça e foi privado dos frutos do seu trabalho Propomos uma distribuição equitativa de... foi interrompido Assim que se responde o comunista, cara Assim que se responde o militante Quando o militante for falar uma merda, você fala Seu vagabundo idiota E manda ele se fuder Que distribuição o quê? Meu povo precisa de mais presentes Todos os presentes Toda a energia deles Vamos reduzir o natal a cinzas para ganhar mais poder Ah, também aí já é demais Ó um boneco de neve Nossa, Péus Nickel Eles trouxeram tanta coisa Dá até pra testar nossa super arma E quem é este? Urção Noel Ergue a mão e dá um passo em direção a Péus Nickel Espere aí Não foi isso que combinamos Vamos discutir como Houve-se um estalo alto E algo atinge o Urção Noel na cabeça Que cai no chão Mataram o Urção, cara? Ah, você de novo? Ei, gangue Acabe com esses fracos E queimem e devorem metade dos presentes O resto vocês jogam no abrigo Voltarei para verificar Péus Nickel Coloca o Escrânio Boneco de Neve Em sua motocicleta Sobe e pisa no acelerador A gangue corre em minha direção Então o Papai Noel aí do Mad Max Muito loucão Viajando aí Tomando doses e doses de ácido E uísque Saiu na sua motocicleta E fugiu E deixou mais uma vez os capangas Para lidarem com a gente, cara Mas a gente não vai ser tão fácil Sem de se derrotar não, velho Bora lá pegar o Corvinho de novo E aí? Homem de Gelo 3.000 de HP Bonecos de Neve Fracotes Eu consigo dar Um tiro de minigun Que não vai matar ele É, o negócio aqui não tá legal Mas bora logo Focar nele aqui, né? É o cara mais forte que tem Os outros são relativamente fracos E eles se stunam, né? A gente já Notou antes Olha só Tiramos um de combate Muito provavelmente A gente vai receber Três ataques Morreu? Boa Mano, não é possível Que esse cara Era o chefe Vai aparecer Alguma super arma aqui, velho Ele falou da super arma, né? Bora ver o que vai rolar Boa Ah não, cara Morre logo Que isso? Tomara que o Corvo Consegui matar Bora lá Mata o Corvo Matou Boa Bora lá Dá um contra-ataque Matou mais um Não tava perto Suficiente pra usar a pistola E agora a gente mata Vamos matar com a Coruja Esse cara Não morreu, cara Ah, meu Deus Eu vou encostar nesse aqui E vou atirar nele com a pistola Aquele boneco Eu mato com o Corvo Vai ser mais lucro isso Bora lá Detona, meu filho Morreu Tomou uma porrada Mano A gente vai pro boss Realmente Com metade da armadura, cara Ué Finalizou? Enquanto vocês brigavam Os bandidos levaram Todos os presentes Eu não pude fazer nada O que eles disseram Sobre a arma? Mano Como que não pode fazer nada, cara? Tu é um mercenário noel Ursão Você está bem? Você ouviu alguma coisa? Se eles colocarem as mãos Na super arma também Acabou-se o Natal E a gente também Eles queriam experimentar Sim, escraguei tudo Desculpe, camaradas A notícia sobre a arma É realmente assustadora Temos que descobrir Do que eles estavam falando Precisamos de um espião Quem? Ah não, aquele idiota que se acha? Não Não conseguimos nos virar sem ele? De quem vocês estão falando Não conseguimos nem salvar os presentes Não Sem ele Não dá pra ser Não pergunte, camarada É mais fácil vê-lo Você precisa decorar a árvore novamente Para invocar outro visitante Mano Não teve boss? Não teve boss Foi a batalha mais fácil Que teve nessa porcaria desse evento Ganhamos aqui A garrafinha E não teve boss Como assim? Bora ver qual é a garrafa? Olha só A garrafa tá aqui com o pandeiro Esta garrafa nunca fica sem água Graças à magia da neve Mas hoje em dia A precipitação é radioativa Então beba com cuidado Bobagem, cara Então agora o próximo passo É a gente conseguir a luva cibernética E a gente vai precisar de 100 enfeites de natal 100 fucking enfeites de natal Porra, cara Como assim? Como assim? O terceiro boss Não foi mais legal Do que as batalhas no parque Quando a gente tá numa história A gente espera que o começo Apresente ela, né? O enredo seja aquela coisa legal Que vai apresentando coisas E o final Seja aquela coisa impactante Mas o impactante Foi o meio Que doideira Bom, então agora O próximo passo Na nossa aventura É enfeitar a árvore de natal Pra poder matar o quarto boss E é isso A gente se vê no próximo vídeo Deixa seu like aí no vídeo E se inscreva Se você não é inscrito E até mais Valeu Valeu E aí E aí